Um cabelo cacheado tão cheiroso Um raboco e um sorriso que eu me entrego todo E os lábios tão macios de se beijar Foi me entregando aos pontos Estava lindo, bonito, tão gostoso Não conseguia mais me controlar O problema é que eu me entreguei demais Sou nas mãos daquela que me satisfaz Coração tá perdido sem entender Agora ela só me esnoba Será o fim da nossa história É tão ruim ficar sem você Preciso de você agora Ver se não demora Preciso de você aqui Joga esse orgulho fora Ou me ame agora Ou me deixe partir Preciso de você agora Ver se não demora Preciso de você aqui Joga esse orgulho fora Ou me ame agora Ou me deixe partir O problema é que eu me entreguei demais Sou nas mãos daquela que me satisfaz Coração tá perdido sem entender Coração tá perdido sem entender Agora ela só me esnova Será o fim da nossa história É tão ruim ficar sem entender É tão ruim ficar sem você Coração tá perdido sem você Preciso de você agora Esse não demora, prefiro de você aqui Jogue esse orgulho fora, ou me ame agora Ou me deixe partir